Segundo o secretário, devido aos avanços da obra de macro-drenagem que atualmente está concentrada na Avenida Beira Rio, as atividades de verão que estavam sendo realizadas na Academia Viva Mais foram transferidas para a Praça de Fátima. Nós criamos essa área de lazer todas as segundas, terças e quarta-feiras. Então terão lá professores fazendo acompanhamento com o circuito funcional e ter um espaço aberto para os pais levarem seus filhos para levarem bicicleta, patins, poderem praticar exercícios à vontade em uma área bem bacana. Lembrando que também fizemos a entrega da revitalização da Academia ao Ar Livre, onde os pais, além de terem a oportunidade de seus filhos brincarem naquele espaço público, terão também a oportunidade de fazer os seus exercícios com acompanhamento de professor. E isso vem coroar o quanto é importante incentivar as crianças, principalmente em atividades esportivas. E nós fazemos isso muito bem. Nós temos os nossos núcleos de esporte escolar de rendimento espalhado por todo o Cachoeira do Tapimirim, com várias modalidades esportivas. Quem tiver interesse é só baixar o aplicativo Nosso Esporte Cachoeiro. Lá tem os dias, horários e as modalidades esportivas que você pode escolher para a prática esportiva do seu filho ou da sua filha. Bom, secretário, é importante a gente falar também que a Secretaria Municipal de Esporte, junto com a Prefeitura, vem investindo pesado em esporte. A gente sabe das academias que têm sido instaladas em todos os bairros. E a gente pediu à população para que também ajude a preservar esse espaço, que nós tivemos um exemplo dias atrás, por exemplo, lá em cima no Vilagem da Luz, onde destruíram, depredaram os equipamentos, que isso é uma coisa para a população que também deve ajudar na conservação. É, estão furtando os nossos equipamentos públicos, para você ter uma ideia, porque são aço inox, tem metal, tem ferro. Então, as pessoas estão, infelizmente, furtando as nossas peças das nossas academias populares. Então, a gente clama para que a população cuide daquele espaço tão importante. Eu acho que tem nada mais gostoso do que a gente fazer entrega e a população cuidar e a população poder usufruir desse espaço público. Então, a gente pede muito que as pessoas vigiem, que as pessoas cuidem do espaço público esportivo em Cachoeira da Pemirim. Lembrando que depredação de equipamento público é crime, né? É crime e se você ver, denuncie 156 ou 190.